oi pessoal tudo bem com vocês estamos aí com mais um bolo decorado e vou passar passar para vocês o passo a passo tá bom então vamos lá nas laterais eu usei o pico folha celebrate 115 só que em vez de usar ele é deitadinho assim né na horizontal como geralmente a gente usa né só puxando ele pra cima eu vou virar ele e usar ele tipo na vertical e vou fazendo um zigue-zague e assim eu vou cobrir toda a lateral do bolo eu amei muito esse feito é a primeira vez que eu faço e ficou um efeito assim tipo de um babadinho muito bonito um babado diferente né então eu gostei muito desse resultado ficou ficou todo coberto assim como se fosse um vestidinho ficou muito bonito esse resultado podem fazer para vocês verem que vai sempre vai ficar muito bonito mas essa ideia de decorar com o bico folha então cobrir toda a lateral dele né com o chantilly branco mesmo e assim fui fazendo e aí em cima e com o bico 1m eu fui fazendo umas rosinhas né aleatórias a minha intenção desse bolo é fazer foi fazer tipo uma uma cascata tinha assim né das rosinhas caindo para fora e deu certo ficou muito legal aí eu coloquei as rosinhas num tom que não ficou assim muito vermelho sabe eu coloquei um tom de laranja e coloquei um pouco do corante esse vermelho e eu gostei muito desse resultado ficou tipo um coral assim sabe um coral bem um coral forte e achei que ficou muito lindo esse efeito dessa cor e aí fui fazendo nas rosinhas e no lado na lateral dela eu fui descendo com as rosinhas cuidado para não deixar o chantilly é muito durinho assim que às vezes as rosas pode escorregar uma rosinha vermelha acabou caindo dali eu tirei e coloquei de novo apertando mais um pouco assim aí deu certo aí em cima fui cobrindo com as pitanguinhas e entre meio fui fazendo as folhinhas verdes né essas folhinhas eu coloquei numa manga de confeitar e cortei um vezinho na ponta dela e assim ficou o formato de folhinha então fui enchendo das folhinhas que dá um charme a mais as folhinhas né eu fui colocando em todas as rosinhas assim todos os lados delas né as folhinhas verdes delas e eu achei que ficou muito lindo esse bolo primeira vez assim que eu fiz como uma cascatinha né e o bico o principal que eu quero mostrar pra vocês mesmo era um jeito diferente de usar o bico folha e que ficou muito bonitinho no final ficou assim ó tá bom então espero que vocês gostem de mais essa ideia se gostarem dá um joinha aí pra mim tá bom Deus abençoe